Algumas pessoas perguntando aqui, Sara, de algum comentário que você fez do Bolsonaro. Se você poderia explicar isso, o que aconteceu. Explico. Dentro do programa, aconteceu um episódio lá, que a gente tava comentando assim, o que será que aconteceu fora do programa? A gente tá aliado ali, a gente não sabe o que aconteceu aqui fora. E a gente ficava brincando, ah, será que fulano morreu? Será que aconteceu isso lá fora? Será que aconteceu alguma guerra? Eu lembro que bem no iniciozinho desse ano, tava acontecendo umas pequenas guerrazinhas, já tava começando um ano bem difícil. A gente pensava, será que aconteceu uma guerra? Será que alguém morreu? Alguém, que seja muito personalidade, muito forte, morreu. E eu comentei, será que rolou um impeachment? No que eu falei essa frase, será que rolou um impeachment? Veio uma... o João, que tava próximo de mim na hora, ele me deu uma cutucada, tipo assim, não fala, tipo, de política. Acho que foi a cutucada que ele quis falar, assim, não fala, né, de política. E aí, no que ele falou isso, na hora, meu cérebro falou assim, meu Deus do céu, tô falando, posso estar falando mal de alguém, sabe? Tipo assim, e aí na hora eu falei, não, mas eu gosto do nosso presidente, sabe? Tipo assim, ó, daquele jeito que eu falei, tipo, pra eu não falar mal do cara, eu quis falar um bem pra poder te falar o que eu tinha falado mal. E aí, o povo na edição pegou só a parte do, tipo assim, ela falou o que gosta dele. E não pegaram a frase inteira que eu tinha... E nem a situação que aconteceu, né? A gente tava falando, tipo assim, quase aleatórios. Será que fulano morreu? Será que se pegarem o vídeo todo, tem todo o contexto do que a gente tava falando. Porque a gente, realmente, a gente não tava entendendo o que tava acontecendo aqui fora. Será que já aconteceu vacinação? Será que tá todo mundo vacinado? Será que tá, tipo, sabe? O que que tá acontecendo lá fora? E aí, a gente falando disso daí, eu falei do impeachment, falei do presidente, e aí colocaram como se eu fosse... Não, e você não pode falar Bolsonaro, não pode falar, porque senão, de qualquer pessoa, qualquer parte política é muito complicado. Ixi, demais. Também falar sobre assuntos tipo LGBT, né? Sobre religião, tudo isso é muito complicado. Porque às vezes a gente fala uma coisa que não foi a intenção ali de... Às vezes não interpretaram a situação, né? E aí acontece esse tipo de coisa, né, André? Sim.